O Mercado Livre anunciou o lançamento de sua própria criptomoeda no Brasil, a MercadoCoin. O Mercado Livre anunciou nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, o lançamento da MercadoCoin, uma criptomoeda que servirá como investimento e cashback. Já a partir de hoje, 500 mil clientes selecionados aleatoriamente já terão acesso às moedas digitais em compras de produtos selecionados. Além dessa mais nova criptomoeda do Mercado Livre poder ser utilizada como meio de pagamento e desconto em novas compras, a MercadoCoin poderá ser vendida e comprada, como outras criptomoedas tradicionais. De acordo com a empresa argentina, será possível adquirir o token diretamente no Mercado Pago, que já oferece serviço de compra, venda e custódia de criptomoedas, desde novembro do ano passado. O preço inicial do token do Mercado Livre é de 10 centavos de dólar e estará sujeito às flutuações do mercado. De acordo com o anúncio da empresa, o ativo digital foi criado na rede Ethereum. Fernando Yunis, vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, explicou que as criptomoedas do Mercado Livre acumularão e não esperarão, ou seja, não terão prazo de validade. O Brasil será pioneiro no lançamento, e outros países da América Latina receberão a novidade no futuro. A gestão e custódia dos tokens da empresa ficará a cargo da empresa argentina Ripio, proprietária da exchange brasileira Bitcoin Trade. Por fim, o Mercado Livre ainda disse no anúncio que inicialmente a MercadoCoin não será listada em uma exchange.